O GTA V, eles vão criar a sua própria criptomoeda e o dinheiro que você ganhar dentro do jogo, você vai conseguir sacar pro mundo real. Vai conseguir sacar pro mundo real? Você vai conseguir sacar pro mundo real. Vai ter um valor em real, na hora que eu converter... Isso, é tipo uma moeda única, tipo assim, a Binance tem a moeda dela lá. Tem, sei lá, tipo, Tether, você tem vários tipos de moeda. Os caras vão ter a própria cripto. E os caras vão lançar curso de como ganhar dinheiro com o GTA. Ah, existe a chance. Eu vou lançar, foda-se. Eu vou lançar.